E aí pessoal, beleza? Aqui se manda um dia com mais uma notícia do mundo mobile, mas já vai deixando seu like, comenta aí embaixo o que você quer ver aqui no canal e sem mais emolações, bora pro vídeo. Bom, hoje eu estava pesquisando algumas coisas relacionadas ao mundo mobile, até que achei uma novidade do game disorder. Se você não sabe, esse jogo é centrado em torno do tema de guerra feito pela NetEasy, que já havia, se não me engano, soltado uma beta um tempo atrás, porém fechado rapidamente. E hoje vazou a notícia que dia 27 será liberada a nova beta e desta vez em inglês nos países, Indonésia, Malásia, Austrália e Nova Zelândia. Então pra você jogar vai sim precisar de VPN, mas mesmo assim recomendo demais vocês abaixarem quando lançar. Pois esse jogo na primeira beta que lançaram já se mostrou completo e insano, como basicamente todos os jogos da NetEasy. Lembrando que vão liberar a beta às 10 horas da manhã de lá, beleza? Então fique esperto aqui no canal, pois assim que lançar o download vai estar aqui pra vocês. Mas é isso, o vídeo vai ficando por aqui, se curtiu deixe seu like, se inscreva no canal e é isso, falouze, fui, tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho